A CIDADE NO BRASIL O tempo não para. Quem para somos nós. Os meninos, nenhum sabe para onde eu vou. Eles dizem, olha, eu sei que eu estava avisando. E se o povo perguntasse, eu disse que não sabe também. Faz essa viagem em paz. Chega lá e encontra o que você quer. Vó? O que você está fazendo com o retegante sereno? Imagina na vida. A CIDADE NO BRASIL O que você está fazendo com o retegante sereno? É verdade que aprende mais Meu nome é medication É verdade que aprende mais Oh, Eloê, né? Oh, carneiro meu, né?